Vamos ver agora como está a vacinação pelo Brasil? Vamos lá, olha, os números mostram que até agora foram distribuídas para estados e municípios e o Distrito Federal mais de 154 milhões 710 mil doses de vacinas. Dessas doses, 124 milhões 113 mil 911 foram distribuídas, 90 milhões 123 mil 545 pessoas receberam a primeira dose da vacina e o número de pessoas que receberam as duas doses da vacina ou a dose única é de 33 milhões 990 mil.